Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto E você assiste agora ao quadro Dando as Letras Parceria do Grupo Ágape de Teatro Com o produtor e compositor Alan Dias Castro E também com o produtor Guilherme G Ambos do Rio de Janeiro Mais informações pelo site www.dandoasletras.com.br Um super herói Caiu aqui e veio me contar Que agora anda preso à perfeição Não sabe mais voar Eu que sou só eu E sempre achei que tudo é ilusão Questiono a gravidade só porque Não tenho os pés no chão Assim eu me salvei de ser herói Sem buscar e sem querer Sendo livre só por ser Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Pra voar Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Meu amigo herói Não vê que todo o peso de existir Está na fantasia de poder Que usa por aí Eu não sei rezar E sempre perco a hora de morfar Com minha astúcia não dá pra contar Só conto com o azar Assim eu me salvei de ser herói Sem buscar e sem querer Sendo livre só por ser Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Quem escolhe liberdade como casa Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Eu já vou liberdade como casa O mundo é seu lugar De ser herói, sem buscar e sem querer Sendo livre só por ser Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Quem escolhe liberdade como casa O mundo é seu lugar Sem precisar de capa nem de asas Pra voar Pra voar Quem escolhe liberdade como casa Assista agora o quadro Trabalho de Mesa Parceria do Grupo Ágape de Teatro Com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa Nosso vlog semanal de teatro Na câmera, corta a cena e corta pra ela e eu tô assim já Ninguém entende porquê que eu tô rindo Feito idiota É isso sempre acontece O tema de hoje foi proposto pelo Crutio Em que a gente vai falar sobre essas duas modalidades Que ocorrem no teatro Nós não iremos nesse vídeo fazer uma análise qualitativa Dos espetáculos que são produzidos No teatro amador e no teatro profissional O nosso interesse maior É definir o que difere um do outro Muitas vezes Distingue-se o teatro amador do profissional Simplesmente pela questão da formação do ator Quando o ator tem uma formação acadêmica Ou uma formação de cursos Ele tem uma técnica E você consegue identificar isso no ator Às vezes as pessoas dizem que esse é um teatro profissional E não é bem isso que a gente tá querendo discutir aqui Até porque isso se perde se a gente levar em consideração Que muitos espetáculos amadores Possuem uma qualidade melhor Que alguns espetáculos profissionais Além do fato de que pra ser profissional de teatro Você não tem a necessidade de ter uma formação Independente de ser superior ou não em teatro Existem três classificações de uma análise comportamental possível Que a gente tá fazendo aqui O profissional que é aquele que vive da profissão Depois a gente tem aquele que é o amador Que normalmente busca só uma experiência com o teatro E depois a gente tem aquele que transita entre esses dois lados Que é a pessoa que tá na dúvida O profissional é aquela pessoa que desde o início Busca viver de teatro Aquela pessoa que tem o teatro como sendo algo certo Independente de fazer outras coisas ao longo de sua formação Ela sabe que é de teatro que ela vai viver Ela faz tudo em prol de ganhar dinheiro com o teatro De se sustentar com o teatro Ela quer pagar as suas contas Ela quer se vestir Ela quer se alimentar Sendo remunerada pelo trabalho dela no teatro Claro que nesse caso tem a questão da realização pessoal também Mas ele se realiza pessoalmente Justamente através de sua profissão Que é o teatro Ele é remunerado A partir do momento que ele exerce a profissão que ele elegeu Assim que essa pessoa Ela puder ter uma oportunidade de trabalhar Ganhando um cachê Ela vai querer Além dessa remuneração que ela vai receber Existe também o aprimoramento do trabalho desse artista Que a cada experiência Sendo ela remunerada ou não Vai ampliando a sua experiência E o seu conhecimento E vai contribuindo para que ele seja remunerado no futuro Essa pessoa que desde o início se coloca como profissional Mesmo fazendo outros trabalhos durante a sua formação Até para se manter e conseguir fazer teatro Ela tem o teatro como sendo a sua única certeza Assim, ela não consegue se ver de fato Como profissional em nenhuma outra carreira O teatro é aquilo que ela escolheu fazer E é do teatro que ela vai sobreviver financeiramente Isso é verdade Eu conheço várias pessoas assim Não É como assim? Eu conheço várias, várias, várias Quantas? Umas seis A pessoa que se coloca como profissional Mesmo no início de carreira E mesmo em alguns momentos Vivendo situações de amador Ela sabe que Ela será um profissional de teatro Tu acha que uma pessoa, por exemplo Que tem a formação Que já trabalhou com teatro E de repente Precisa se afastar um pouco do teatro Para estudar Para fazer um concurso público Para que ela possa se sustentar Mas ainda assim Ela faz um projeto ali ou ali Ela é uma profissional de teatro Existem momentos que você realmente Não consegue ganhar dinheiro com teatro Pessoas que estão começando, por exemplo Mesmo se colocando desde o início Como um profissional Ou como uma pessoa que almeja ser profissional De teatro Ela passa em algumas situações Perrengues mesmo Não consegue Faz muito teatro Mas não tem um retorno financeiro Que ela gostaria de ter Então ela acaba buscando outros trabalhos Que dêem a ela Condições de se sobreviver mesmo Mas essa pessoa sempre retorna E faz o teatro que ela quer fazer Sempre com o fim financeiro O nosso segundo ponto Diz respeito ao amador Que é aquela pessoa que busca o teatro Com fins terapêuticos e experimentais Ou seja, ela busca um cursinho Ela busca uma oficina Uma oficina de montagem Mas para ela o que vale é a experiência Independente se vai ser rentável ou não Ela cai numa estrutura profissional Ou seja, alguém convida ela Muitas vezes Esse tipo de pessoa Não gosta dessa experiência Porque isso vai gerar Um horário para ela chegar no teatro Vai gerar uma estrutura de ensaio Que ela não quer ter Uma rotina que ela não quer Uma rotina que ela não quer Porque ela já vive de uma outra profissão Porque tem pessoas que buscam teatro Porque querem perder a timidez Eu sempre acho que se você quer perder a timidez Tem que procurar um psicólogo E não o teatro Elas acabam optando por continuar como amadoras Porque para elas é mais cômodo fazer teatro vez ou outra E se realizar E se divertir mesmo Mas muitas pessoas começam a fazer teatro dessa forma E algumas também procuram o curso de teatro Porque elas querem aprimorar um conhecimento que elas têm Para poderem aplicar na igreja mesmo Ou na escola Ou ali com as pessoas Mas elas não querem de fato ganhar dinheiro com isso Nesse caso Essas pessoas gastam Para ter o produto final É que no amador O dinheiro gera o produto Já no profissional O produto gera o dinheiro Exatamente No caso do profissional O profissional Ele constrói um produto Para que ele seja remunerado por esse produto Existe uma coisa muito engraçada Crutioli Que muitas vezes a pessoa chama Por exemplo Eu vou fazer um trabalho voluntário Aí eu vou e chamo você Para fazer o trabalho voluntário para mim Que deixa de ser um trabalho voluntário Deixa de ser o meu trabalho voluntário E passa a ser o seu voluntário Só que você não é voluntário Né? Não, você está convidando um profissional Para fazer parte de um produto De uma realização sua Só que aí como que as pessoas enganam esse artista? Ela fala assim Não, porque você é um ótimo artista Você é um grande artista Será que você não gostaria de participar? De ir lá na minha festa? De ir lá no hospital que eu trabalho? Para fazer esse trabalho voluntário? Eu acho que existe um senso comum Na cabeça das pessoas De que o ator Ele faz tanto pelo amor à arte Ele é tão amador Que ele faz esse tipo de trabalho Sem cobrar nada Eu já recebi ligações assim Ah, eu vou casar Será que não tem ninguém Para fazer uma apresentação no meu casamento? Eu falei Tem, existe uma empresa Que eu posso te indicar Né? Que faz esse tipo de evento Ah não Mas eu queria assim Uma coisa voluntária Não, minha senhora Se você quer um ator de fato Ele vai te cobrar alguma coisa Por isso aí E quando você está Numa reunião de amigos E eles dizem Ah, você podia Você que é ator Você podia fazer algo Para a nossa reunião Aí dá vontade de dizer E você que é dentista Podia pegar E fazer uma higienização bucal Uma limpeza No dente de todas as pessoas Que vão estar lá Uma outra coisa aí Engraçada Que rola também Nessa comparação Entre o profissional e o amador É o comportamento Das pessoas Nesses dois tipos De estrutura Normalmente quando a pessoa Esse amador Busca um cursinho Ele quer que o cursinho Se adapte a ele Ou seja Ele quer que o cursinho Tenha um horário Que favoreça ele Que é depois da natação Aí ele chega no cursinho Cansado Aí ele não quer fazer Ele se dá o direito De fazer Por quê? Ele está pagando Para fazer o cursinho Né? Ele está pagando Por essa experiência Então ele acha Que ele está pagando Ele pode ficar ali Dormindo Encostado Pode não trazer O exercício Que o professor Passou na aula anterior Já esse artista profissional Que busca Essa profissionalização Ele se adapta Ao curso Independente Se for de madrugada De manhã De tarde De noite Qual for a hora Ele busca Porque esse é o foco dele É uma formação continuada O nosso terceiro elemento Diz respeito A um intermediário É algo que está Entre o profissional E o amador Que aqui a gente definiu Como sendo a dúvida Esse cara que está na dúvida Para mim me parece Uma pessoa com medo Ele tem medo De que a profissão Não dê certo Que não seja rentável E aí ele busca Outras coisas Para ganhar dinheiro Mas às vezes Dá certo Ele consegue ganhar o dinheiro Ele vislumbra Essa carreira profissional Mas tudo depende Muitas vezes Da remuneração Se ganha bem Ele se coloca Como profissional Se não está ganhando bem Aí ele já não é tão profissional É aquela pessoa Que transita Entre o amador E o profissional Essa pessoa Não sobrevive Financeiramente De teatro Porque possui Uma outra carreira E não quer abrir mão dela Porque também Se sente realizado Dentro daquela outra Profissão Que ela realiza Mas ela em alguns momentos Também ganha O seu dinheiro Com teatro Eu tenho a sensação De que existe um momento Que é o momento Em que você tem que optar Ok Eu quero ser profissional Ou não Muitas vezes me parece Também que é por medo Assim Ou de assumir Que é ator E assumir toda essa vida Que a gente já sabe Que a gente já explicou Inclusive em programas anteriores Ou por medo de assumir Que não é ator Porque muitas vezes A pessoa fica se enganando Ela já está trabalhando Com mil outras coisas Mas está ali Tentando se segurar Fazendo um trabalhinho Não quer admitir Que ela não é Que não está mais Que não está mais trabalhando Em meio termo Ela é uma pessoa Que sofre muito Eu penso Porque é aquela pessoa Que no fundo Ela talvez queira muito isso Mas ela acabou Criando toda uma estrutura Por conta de outros empregos Por conta de uma outra história De outros desejos Eu preciso tirar xerox Do Ministério da Agricultura E esses foram os três pontos Que a gente decidiu analisar aqui Pontos que foram criados por nós Para tentar facilitar o entendimento Desse assunto que a gente está abordando No vídeo de hoje Claro que a gente sabe Que não existe só esses três pontos Da nossa análise Que existem níveis entre o amador E a dúvida A dúvida e o profissional Existem inúmeras pessoas Que se enquadram nessa escala Que sei lá Quantas posições existem E o que vai caracterizar O que é o amador E o profissional É a estrutura A qual esse artista se insere Você vai ter artista amador Fazendo teatro profissional Artista profissional Fazendo teatro amador Mas é a estrutura Que realmente determina O que é teatro profissional E o que é teatro amador Bom gente Eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Por favor Deixem os seus comentários Sobre dúvidas que vocês têm Coisas que vocês colocariam Que vocês gostariam Que a gente falasse Sugestões para os próximos vídeos A gente precisa muito Do feedback de vocês Ah, eu quero adiantar Vai ter um trabalho de mesa Especial para vocês É, não percam E na semana que vem Um novo vídeo Sobre teatro Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma